Hora do seu animalzinho sorrir, porque estamos na Animed e as ofertas da semana da SEV na TV. Novidades e dicas hoje veterinária com a doutora Juliane. Mas primeiro vamos às ofertas, olha só, tem aqui a bola cravo. Dê só uma olhada nessa bola cravo aqui, olha que belezinha para ele brincar, várias cores. Você escolhe a sua cor, 7 reais você vai pagar uma bolinha cravo para o seu cãozinho se exercitar e ao mesmo tempo brincar. Olha essa rasqueadeira aqui, passar no pelo, ficar bem penteadinho, sabe quanto? 11 reais você vai pagar nessa rasqueadeira aqui, que faz um efeito bacana no pelo do seu cão ou gato. Olha aqui a coleirinha que dá para gravar o nome, a identificação, gente. Você grava aqui o nome do seu cãozinho por 18 reais. Olha, você vai pagar nessa coleirinha aqui, tem vários pigentinhos também, tem de ossinho. E ainda você grava o nome ou telefone que você quiser colocar. Qualquer coisa que você queira gravar, você grava nessa coleirinha para o seu cão, gato, periquito, papagaio, o que você quiser. Olha só esse granulado aqui higiênico de madeira, Kit Kat, por 6,50. A coleirinha para gravar está 18 reais, viu gente? Esqueci de falar o preço, mas está aqui 18 reais. Também tem esse granulado higiênico de madeira. Olha, produto esterilizado, 100% nacional granulado higiênico de madeira, Kit Kat, por 6,50. Ok? Vem 1,5 kg aqui, viu gente? Beleza, vamos agora à dica veterinária com a doutora Juliane, que vai falar sobre vermífugo. E na dica veterinária da Animed, estou aqui com a doutora Juliane, tudo bem? Tudo bem, Luísa. Beleza, você está com a mimi aí no colo? Isso. O assunto hoje é vermífugo, vamos explicar para a galera aí. Vamos lá. Pessoal, é importante a gente enfatizar a questão de vacina e de vermífugo. Hoje a gente vai falar um pouquinho de vermífugo, tá? Esses que estão aqui mostrando na tela de vocês, são os principais tipos de verminhos que você pode ter no seu gato e no seu cachorro, tá? Qual que é a importância disso? Isso aí, ele entra no animal, né? E começa a competir pelo alimento do animal. Então, o que você tem que fazer para os seus animais não ter isso? Vermifugar. A vermifugação é feita em filhote a cada 3 meses e em adultos a cada 6 meses, tá? Existem vários tipos de vermífugo, tá? Tem esse aqui que é pastinha para gato, que é mais fácil de colocar, passa na patinha, o gatinho lambe, não tem que ficar abrindo a boca, tomando mordida de gato. Tem esse aqui que é em forma de ossinho, você abre a mãozinha para o seu cachorrinho, ele vai lá e come, tá? Tem outros que é comprimido maior para cachorro maior, comprimido menor para cachorro menor, tá? O importante sempre, cada 6 meses fazer a vermifugação do seu cachorro adulto e quando ele é filhote, a cada 3 meses. Os gatos a mesma coisa, filhotes a cada 3 meses e adultos a cada 6 meses. Muito bem! É a dica aí do vermífugo para você cuidar do seu animalzinho aí, ter um cuidado maior, né? Esses verminhos são vários deles, não, doutora? Olha só, dê só uma olhada aqui, interessante a imagem aqui dos verminhos aqui, que é o seu animal. Isso fica dentro da barriguinha do seu animal, tá? Muito bem. E aí o vermífugo é para evitar isso. Muito bem. Obrigado, doutora. Tá aí, a dica veterinária com a doutora Juliane da Animed para donos... E animais corujas. Isso aí. Obrigado.